Viemos aqui no Cabana de Minas. Recomendação de quem esse restaurante? Do Google. Do Google Maps. Então vamos ver aqui se é boa comida. Chegaram os sucos aqui. Eu tinha pedido um suco de maracujá, mas tudo bem, veio de morango, é com M ainda. Podia ter vindo de melancia também, aí eu não ia gostar, mas morango de boas. E fala aí qual que é a sua receita. Tá bom? Sal fez careta tomando. Mas eu gostei. Prova agora. Morango com laranja. Misturou mais as frutas? Não, essa você bebeu aí, mas só tava a laranja. Gostou. A doutora tá só acompanhando aqui. Agora vamos ver a comida. Aí rapaziada, chegou. Tropeiro por uruca. Uma couvezinha, um lombinho, arroz. Se embora. Valeu, obrigado. Se embora, garotada. Ixi, vai dar pra cuidar aí, ó. Tchau, tchau. Obrigado, hein. Deu nem tempo de comer fazendo review da comida. Já estamos correndo aqui. A gente não pode chegar atrasado pro jogo. Olha lá, a estrutura do Allianz. Vamos chegar atrasado já, mas tudo bem. Uma e cinquenta e seis. O jogo começa duas horas. Já deve estar cantando o hino internacional. Mas bora. Gostou da comida aí, produção? Aprovada. Recomendo pra todos. Vou deixar o link aí no card. Então tá. Ele se comprometeu aí. E aí, tá boa a comida? Aprovado? Top. Aprovadíssimo. Então pra quem estiver na região do Allianz aqui. Como que é o nome? É Cabana... Cabana de Minas. Aí, damos... Então, vamos ver se acha aqui, se não... Vamos ali, só na praça ali. É o C. Eu acho que é o C. Vamos ver se é esse mesmo. Olha lá, do nada. Um Allianz Parquezinho aqui. As bandeirolas já. É o futebol fenimino. Comprovar que você é jovem. Tem até fila pra entrar aqui no Portão C. Parece que o derby feminino vai... Vai dar gente mesmo. Olha lá. Eu vou... A entrada C aqui do Allianz. Eu vou guardar a GoPro, porque eu não sei como tá a liberação de GoPro nos estádios. E como ainda vai ter revista, eu acho, da... Da bolícia. É... Melhor evitar perder a GoPro, né? Já já a gente mostra lá dentro. Liberamos a revista aqui, já passamos. Vá lá. Só a lojinha aqui. O jogo já começou. Bora entrar logo, vamos ver como estão os lugares. Entramos. Estamos entrados. Allianz Parque. Ih, nem... Ah, não. É atendimento. Já ia falar que não começou o jogo, mas é só atendimento mesmo. É 120A, 120B? Acho que deve ser por aqui, né? De todo jeito. Então bora. O Luquinha já falou que tem gente no nosso lugar, então... Vamos ter que achar um canto lá. Isso. Beleza. Enxergou. E aí, tudo bom? Cadê o nosso lugar? Olha lá, a Bia com a bola. Bora time, bora, bora, bora. Corta isso aí. Boa. O que é isso? Ó, entramos aqui e deu um lugar aqui. Valeu, obrigado. Deu certo, deu lugar. Ó, até que deu uma galerinha, hein? Vamos lá. 0x0 o game, 3 minutos. O que eu tinha entrado no Go Pro aqui. Uma visão na hora do área aqui. Bora, bora, bora. Vamos, vamos, não rola não. Aperta. Aperta. Vamos ganhar por gol. Ih, ó a voadora, hein? Ih, cabeçada. Gol do Barbeiras. Deu confusão ali entre as mulheres, hein? Olha lá, olha lá. Um confusão ali, clima quente, estressou. Já separou. Ó, amarelo. Quem mais vai ganhar amarelo? Olha lá, ó. Olha lá, vai distribuir amarelo. Luizona ali, ó. Mais um, ó. Toma amarelo aí. O que você tá achando aí? Tudo de bom. Da Maui. Olha lá, o menino agora colocou a camisa dele uma vez. A gente teve um delay na entrada porque ele tava com a camisa em Fortaleza. Aí foi barrado aqui no estádio. Aí a gente teve que trocar ali, ó. A polícia não deixou não. Aí eu tive que emprestar minha camiseta pra ele, ó. Agora ele pôs ao avesso, foi mais inteligente. Bola rolando o segundo tempo aqui. E... Bola da mão. Ó o perigo, ó o perigo. Acorda-te. Agora o meu Barbeiras está aqui, ó. O nosso Manozes. A defesa. E é o perigo, ó o perigo. 5 minutos do primeiro tempo. Quer dizer, primeiro tempo não, segundo. Tava rolando uma cera. A gente aproveitou aqui e a gente vai tentar correr pro Museu do Futebol. Pro jovem ali tentem te conhecer. Segue 1 a 0, Palmeiras. O Corinthians deu uma chegada boa. Será que a gente consegue invadir aqui, ó? Quero esquema, hein, pra invadir. Tavo, t Yup. Tavo. Tavo, tavo. Tavo, tavo, tavo... Tavo, tavo... Tava... Obrigado.